Absurdo! Você abre o seu negócio, escolhe uma marca, trabalha há anos, sabe o quanto é duro isso. E aí, vem aí algum espertinho, algum malandro, rouba a tua marca. Parece que nunca vai acontecer. A única forma de ter a marca registrada, protegida e ser dono da marca é registrando ela no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. É o órgão responsável por gerir o registro de marcas e patentes no Brasil. Isso não tem como questionar, não tem como depois dizer, ah, eu fui roubado. Se você não registrou a marca, você não é dono da marca. A maioria dos empreendedores que chegam até mim com esse problema, eles sabiam sim que necessitava registrar a marca para ser dono, mas eles não davam a devida importância porque achavam que nunca esse problema iria acontecer com eles. Na descrição desse vídeo você encontra como falar comigo, encontra o meu WhatsApp, o meu e-mail, se você quiser saber mais sobre os meus serviços e também encontra o meu Instagram. Isso mesmo, eu tenho um Instagram. Segue ele lá, lá no Instagram diariamente. Você pode acompanhar respondendo dúvidas dos seguidores. Muito, muito, muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Um forte abraço e até um próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau, tchau!